Eu não vejo meu estado de espírito como uma visão pessimista do mundo, mas como o mundo em si. A evolução não consegue evitar com que vidas inteligentes tomem consciência de uma coisa, algo que está sobre todas as outras, que é futilidade. Se eu estiver entendendo bem, todos aqueles que não se rendem a essas bobagens são suicidas? Isso. Não está me zoando? Não, eu não estou te zoando. Se as pessoas pudessem ver o mundo como ele é, ver suas vidas como elas são, sem sonhos nem ilusões, eu aposto que elas iriam escolher morrer o mais cedo possível. Eu não acredito em Deus, entendeu isso? Olha ao seu redor, não consegue ver? O clamor e o barulho daqueles atormentados deve ser a melhor música para o ouvido dele. Eu abomino essas discussões. O argumento do ateu cuja única paixão é ofender aquilo que ele nega, em princípio, sua sociedade, é uma sociedade de dor e nada mais. E se essa dor fosse coletiva, em vez de meramente reiterada, iria acabar arrastando o mundo das paredes do universo e o mandaria em chamas diretamente, direto para um lugar onde ainda houvesse esperança, antes mesmo de virar cinza. Irmandade, justiça, vida eterna. Que belo Deus. Me mostra uma religião que nos prepara para o mata, para a morte, e vou frequentá-la. A sua somente o prepara para mais vidas, sonhos, ilusões e mentiras. Se os homens não sentissem medo da morte, não durariam um dia. Quem iria querer esse pesadelo? A não ser pelo medo da morte. A sombra do machado paira sobre cada alegria. Cada estrada termina em morte. Cada amizade, cada amor. Tormenta, perda, traição, dor, sofrimento. Feliz, indignidade, doenças lentas e horríveis. E tudo isso tem um único fim. Para você, para todo mundo e tudo aquilo que escolheu para si. Essa é a verdadeira Irlandade, a verdadeira sociedade. E todos fazem parte da vida. Você me diz que Deus é minha salvação? A minha salvação. Então, ele que se dane. Dane-se em cada forma e aparência. Se eu me vejo neles, sim. Mas o que vejo me noja. Está me entendendo? Consegue me entender? Eu sinto muito.